E aí meus cupins, tudo de boas? Estamos aqui para mais um vídeo Hoje eu vou estar fazendo um desafio bem difícil Vou estar fazendo um desafio que é Cada kill eu tenho que diminuir um FPS Ou seja, vai chegar uma hora que eu vou estar jogando a 60 ou 30 de FPS, tá bom? Vou tentar ganhar, vou dar meu melhor Valeu todo mundo que está assistindo os vídeos, estão me ajudando demais Quem puder deixar um like, mano, é nóis, bora para o vídeo Bora, desceu o FPS Começa bem fácil o shot Não, 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 não Tá, já estamos no 200 FPS, tá, chat? É assim que vai Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. 165. O chat vai ficar bem difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu vou chegar a 30 fps. Eu não posso jogar assim. Senão eu vou chegar a 30 fps e vou perder, chat. Eu tenho que não matar esse cara. Se eu matar o cara já é 60 agora? Nossa, já era, chat. Não tem como. Esse cara que tá dançando. Ah, mano, eu vou colocar 30 fps. Por isso eu fugi. Nossa, isso aqui é horrível. Não, 30 fps é impossível. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Isso aqui. Fudeu Fiz merda Não Isso aqui não é possível matar alguém Até meu ping sobe Com esse aqui Não, esse aqui não é possível Cara, isso aqui tá horrível Vou ter que jogar safe, chate Esperar até o top 2, top 3 pra ganhar isso aqui Não tem como, sério Mano, até puxar a mira Larga, chate Pra baixo Eu chego a ficar tonto, chate Eu juro que eu tô meio tonto, mano Chate, eu acho que eu comecei por um desafio muito difícil, velho Cara, tem um input delay absurdo nisso Tem gente... Ô, chate Tem gente que joga nisso Não, é possível, mano 30 FPS não é possível, não Vamos botar a musiquinha, então Brinks, copyright Eu não quero Pensa, chate Eu tô com menos de 10% do meu FPS que eu jogo, tá? A parte mais engraçada é que ali tem um cara que tá numa box Mas ele tá fazendo isso porque ele quer ganhar a partida Não porque ele tá com 30 de FPS, tá ligado? Fightem, fightem, chate Vou ter que fightar só o último, mano Com 30 de FPS Ou deixar os caras fightar e dar third, mano Tá, top 5 Nossa, velho Eu nunca joguei em arena assim Tá estranho, chate Eu gostaria de tá rushando agora A partida dura bem mais, né, chate? Quando não tem um pró rushando todo mundo, velho Olha isso 5 pessoas dessa safe numa arena é muita Chate, tá tão lagado com 30 de FPS Parece que a pistola não atira normal, velho Ela atira meio lagado, velho O cara tá dando a vida numa arena normal, tá, chate? Matei um com 30 Não vai ter que matar Viste mais, né? Eu acho que você não vai ter que marcar between dois Cheijou Segue Cheijou Aqui Eu neuve Por que voil Não acredito que eu consegui, chat Mano, eu juro que 30 fps É muito mais difícil que parece, mano GG, desafio vocês Tentar fazer esse desafio Muito difícil, não esqueça de deixar o like Estou me dedicando no YouTube Vai me ajudar demais, e se vocês tem uma ideia Para um próximo desafio, mano, deixa nos comentários Valeu, tamo junto